Sim, na verdade Vou sem dinheiro E a humanidade Vou sem pagar Com um grande dívida Com um alto preço Bem que eu conheço Férias no mar Trinta e três anos De sofrimento Quanta boleta Ele descobriu Foi rejeitado Do sinado Para comprar Recoços E a humanidade Sou devedor Grande atividade Presto de sangue Muitas feridas Muitas feridas Sou devedor Da minha vida Pois lá na cruz A morte Foi rejeitado A morte Foi rejeitado A morte Foi rejeitado E a humanidade E a humanidade Foi rejeitado O rejeitado O rejeitado A morte E a humanidade Veja o rejeitado Veja o rejeitado Vejo em seu lado outras feridas Espinhos amos que nesse alto Vejo refrate da água e a água e a água Sou bebedor, grande é a tira Preço de sangue, muitas feridas Sou bebedor, a minha vida Pois lá na cruz a morte foi vencida Por Cristo Jesus meu Senhor Pois Ele já resucitou E vivo está